Trombeia a gata na favela, beleza dela, faz qualquer maloca pirar Cabelo grande até a bunda e aquele sorriso que é de hipnotizar Se ela me der condição pra ela, vou dar a maior atenção Tipo o casal Bonnie e Clyde, só não se apega no cifrão Porque hoje o pai tá forte só plantando os malotes dentro da BRM Tô sempre bem acompanhado, marola pro alto e ela se rende Aciona a parte, o barco louco, é hoje que o doce do singa vira rave Tô tipo crazy, embrasador Trombeia a gata na favela, beleza dela, faz qualquer maloca pirar Cabelo grande até a bunda e aquele sorriso que é de hipnotizar Se ela me der condição pra ela, vou dar a maior atenção Tipo o casal Bonnie e Clyde, só não se apega no cifrão Trombeia a gata na favela, beleza dela, faz qualquer maloca pirar Cabelo grande até a bunda e aquele sorriso que é de hipnotizar Se ela me der condição pra ela, vou dar a maior atenção Tipo o casal Bonnie e Clyde, só não se apega no cifrão Trombeia a gata na favela, beleza dela, faz qualquer maloca pirar Cabelo grande até a bunda e aquele sorriso que é de hipnotizar Se ela me der condição pra ela, vou dar a maior atenção Tipo o casal Bonnie e Clyde, só não se apega no cifrão Porque hoje o pai tá forte, só contando os malotes dentro da BM Tô sempre bem acompanhado, marola pro alto e ela se rende Aciona a parte, o barco louco, é hoje que o doce do singa vira rave Trombeia a gata na favela, beleza dela, faz qualquer maloca pirar Cabelo grande até a bunda e aquele sorriso que é de hipnotizar Se ela me der condição pra ela, vou dar a maior atenção Tipo o casal Bonnie e Clyde, só não se apega no cifrão Trombeia a gata na favela, beleza dela, faz qualquer maloca pirar Cabelo grande até a bunda e aquele sorriso que é de hipnotizar Se ela me der condição pra ela, vou dar a maior atenção Tipo o casal Bonnie e Clyde, só não se apega no cifrão